Aqui na Rua de Motoshop, a gente não se importa só com motos de altas cilindradas, não. Nós temos todas as motos para atender todos os públicos. Essa aqui, por exemplo, é uma CG Star 160 2021 com 7.000 km, moto nova, nova, nova. Um detalhe, único dono, nota fiscal de compra, acompanha um baú ProTorque. A moto não tem o que falar, uma moto com 7.000 km é fantástica, a moto está inteira, inteira, inteira. Venha conhecê-la aqui na nossa loja na Rua de Motoshop, na Rua João Negrão, 1958. Legenda por Sônia Ruberti